Como é, Monique, gente? Vem cá, Monique! 15 anos também, 15 anos, hein? Saúde, tudo de bom, tá? Tudo de bom. Quem? Bem, parabéns. Ah, já dei pro Diego Gostosão lá, já dei. Agora, quem vai dançar agora? Quem vai? Vai lá, Monique, vai lá, vai lá, dança com ela, vai, vai. 15 anos. E não é tu que puxa não, Monique, é ele que te leva, é ele que te leva. Come on, come on! 5, 6, 7... Tchau, tchau.